Não é fácil ficar sem você Através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber 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 E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais